Olá, meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, ajudando a fazer esse trabalho. É que nem eu repito a falar em todos os vídeos, eu repito a falar, eu, Raquel, eu sou muito grato de ter essas pessoas junto com a gente aqui, me ajudando a fazer esse trabalho, acreditados, com palavras, acho que é tão pouco para a gente agradecer essas pessoas. E você, como é que você está? Está bem? Estou. Está bem? Que ótimo, isso é bom demais, saber que você está bem, a Lise está fazendo a comida, eu estou vendo ali na rede, a mina está dormindo. Está dormindo, você disse que ela está completando hoje, é? Está, um ano. Um aninho de vida. Hoje é quento do mês? Onze. Onze de fevereiro, né? Bem. Onze de fevereiro, a filha da Raquel está completando um aninho só de vida. Eita, tem muita coisa pela frente. Tem. Se Deus quiser, tem muita coisa pela frente. Nesse momento eu quero passar aqui, que a Raquel já está nos olhando aqui para cá, chegando presente para a Raquel. Muitíssimo obrigado. Quero dar o recado da nossa amiga que mandou para você, viu? Que a nossa amiga Dona Maria dos Anjos, ela mandou uma mesa com quatro cadeiras para você. Obrigada, Dona Maria dos Anjos. Essas pessoas viam que você não tinha cadeira, viu? Aham, então acho que daqui. Realmente a Raquel só tinha essa cadeirinha de plástico. Tinha, agora já tem aqui mais quatro cadeiras e uma mesa. Isso já é para você levar para a sua casa, viu? Quando você tiver a casa lá. É, se quiser. Você já está ansiosa, né? Estou. Fico só imaginando aqui. Você fica sonhando em um dia mudar a história, sair daqui e ir embora para a casinha e dizer assim, Eita, essa é minha. Que bom, né, rapaz? A gente é muito grato. Você não queria saber o tamanho da felicidade que eu fico de poder estar fazendo esse trabalho. Ajudando o próximo, você entendeu? Você agora, através desse trabalho, você tem esperança de ir para a casa sua. Sim. Antes disso, nem se passar a raiz na sala. Não, eu só ficava imaginando. Será quando é que eu vou comprar um pedrinho, construir uma casa. Demorar um pouquinho, né? Porque a escola está difícil. Acho que a escola está muito difícil. É só, tipo assim, você só tinha vontade, mas nunca tinha, assim, uma esperança de um dia começar. Logo assim, dizer assim, não, agora já tem um terreno e já vou começar a casa. Já pensou? Outro dia, você estava dizendo assim, não, o que é que eu faço para eu comprar um terreno para mim? Hoje você tem um terreno na sua mão. Lembrar, falar aqui para o nosso amigo Velho Burt, que foi quem mandou o terreno. Muito obrigada, Velho Burt. Eu fico feliz. A Raquel, muito feliz. Toda felicidade é pouco, em cima da Raquel agora, viu? Lembrar, falar para o nosso amigo Velho Burt que o terreno já está pago, já foi pago o terreno. O nosso amigo Velho Burt, ele mandou o dinheiro para pagar o terreno, ele sabe o valor do terreno. 2.600 reais e agora o terreno foi 2.500 reais e a gente ainda tem 100 reais em caixa, viu? 100 reais em caixa já para dar o início na casa, viu? É. 100 reais em caixa, tem caixa para dar o início na casa da nossa amiga Raquel e falar para o nosso amigo Velho Burt que o terreno não está indo no nome da Raquel porque o esposo da mulher lá que vendeu o terreno está viajando. Só chegar no dia 24. Dia 24 ele está por aqui já. Dia 24 desse mês ele está por aqui e aí vai estar o documento todo no nome da Raquel. A gente agradece muito o nosso amigo Velho Burt por você trazer esperança para a Raquel de um terreno e futuramente uma casa, né? Sim. Agora um terreno e futuramente uma casa, né? Ai, Maria, é uma tão sonhada casa que as pessoas clamam tanto no seu caso para ter uma casa para dizer assim, essa é minha e dos meus filhos, né? Pede tanto a Deus e Deus está... Que dê tudo certo. Deus está lhe ouvindo, viu? Já o terreno já está em mão. Tá. Pago, só falta o documento na sua mão, mas breve a gente vai pagar, breve o documento está na mão e breve a gente pode estar pensando na cerca lá, né? Que tem que cercar um lado, tem um lado cercado, então falta só o outro lado, né? É. Só o outro lado e a gente fica muito feliz, nosso amigo Velho Burt, de estar junto com... de você estar aqui junto com a gente ajudando para ver esse trabalho, né? Você tem mais alguma coisa a falar? Agradecer a Dona Maria por as cadeiras e a mesa. A nossa amiga Dona Maria dos Anjos. É, Dona Maria dos Anjos. Aqui está o comprovante. Dona Maria dos Anjos. Vem lá do nosso amigo Deus e Marcos Elétricos, viu? O Velho Burt também. E a todos. Nosso amigo Velho Burt, aquele abraço. E a todos nossos amigos e amigas que estão junto com a gente, se sinta todos abraçados aqui por nós, que a gente... Ai Maria, a gente costuma dizer palavras é muito pouco para agradecer a essas pessoas. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Uhum. Aquele sonho que você tinha de um dia poder falar comigo, porque eu achava que isso podia acontecer com você, né? Não. Não passava por a minha cabeça. Não passava por a sua cabeça? Não. Que eu chegava até você? Hum. Só ficava imaginando, meu Deus. Será quando é que vai chegar o meu dia também? Agora chegou. Você ficava... Eita, meu Deus. Será que dia vai chegar o meu dia do Xicoiba aparecer aqui, hein? Daí você chegando ali na casa da Tonha ali, da nossa amiga, né? Eu ficava imaginando, assim, será quando é que vai ser eu aí? No dia que foi, eu nem acreditei. Nem acreditei. Eu me lembro que você... Eu até chorei. Você chorou lá do meu lado, chorando, de achar que eu poderia ir falar com você, né? E agora está dando certo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. A gente tem que pedir, dizer graças a Deus, pedir para Deus todo dia que continue abençoando essas pessoas do coração enorme, que não medem esforço para ajudar a gente, porque está comprovado que se eles estiverem, vão ajudar sim a gente, viu? Então, é que a gente pede para Deus abençoar essas pessoas que estão nos ajudando a fazer esse trabalho. E a gente é muito grato por isso. E fica aqui, Dona Maria dos Anjos, muitíssimo obrigado. Fica aqui um presentaço para a nossa amiga Raquel, né? E só felicidade de agora para frente, viu? E a gente vai mostrar lá o terreno. Eu quero mostrar o terreno para o nosso amigo, até o nosso amigo velho buste lá, quando o documento estiver na mão. Você entendeu? Que a gente já leva o papel na mão e mostrar para o nosso amigo velho buste lá o terreno. Está fechando na semana que vem, quase, né? Na semana que vem. Com certeza, o nosso amigo velho buste vai ficar muito feliz, viu? De estar podendo lhe ajudar. Deus está dando a oportunidade para ele fazer essas bênçãos, né? Porque, com certeza, ele tem muita vontade de ajudar muita gente, entendeu? Muita gente. Ele já demonstrou isso, que tem vontade de ajudar muita gente. Então, velho buste, aquele abraço, né? É. Só que a gente tem aquele desejo já para você. E um muito obrigado. Obrigado por tudo, né? E que Deus dê em dobro para ele, né? Que ele faz. Não só por mim, né? Mas por nós, para todas as pessoas que ele ajuda. Exatamente. Não só eu fico feliz. Acho que todos, né? Todas as pessoas. Que sonharam em receber essa ajuda agora. Eles ficam muito felizes. Eu fico, né? Feliz demais. E o celular está dando certo? Está, está carregando ali. Está carregando. Você mandou mensagem. Foi ontem que você mandou mensagem para mim, foi? Foi. Ei, aqui é a Raquel. Eu fui onde foi Sorantino. Ah, você foi? Porque, tipo assim, aqui não pega a área, né? Não. Então, tem que ir lá para a cidade para cadastrar o chip, né? Eu cadastrei o chip. Aí, enfim, abri o WhatsApp para mim. Abri o WhatsApp. E deu tudo certo, né? Eita, coisa boa. É. Pois é isso aí. Pois é isso aí. Para poder ajudar o próximo, viu? Não é não, Raquel? É sim. Você já se inscreveu no canal, já? Já. Que bom. Obrigado. Eu assisti os vídeos todos. Ah, sim? Esses que eu não assistia. O que você não... Aqueles vídeos atrás que você tinha vontade de assistir. Eu assisti. Agora você está assistindo. Eita, coisa boa. Muito obrigado. E nosso amigo Vale Bust também, nessas horas, está batendo palma para você, viu? De ver as coisas dando certo para você e... E todos, todos os nossos amigos que estão aqui, né? Ficam muito felizes de ver as coisas dando certo para todo mundo, viu? Pois é isso aí. Obrigado. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, Raquel. Obrigada. Tchau. Tchau.